A chuva também causou transtornos no metrô. A linha 2 ficou parada por cerca de 20 minutos, na altura da estação Tomás Coelho. Na rua Teodoro da Silva, em Vila Isabel, zona norte do Rio, uma árvore tombou e invadiu uma casa quebrando janelas e telhas. As intensas chuvas que castigaram a cidade do Rio de Janeiro na tarde e noite de quarta-feira, deixaram vítimas em Madureira, zona norte da cidade. Após o desabamento de uma marquise pelo peso do ar-condicionado, um homem ainda não identificado foi morto, uma mulher, Alexandra de Oliveira, ficou ferida. Ela já está no Hospital Salgado Filho, recebendo os tratamentos adequados. O homem não foi identificado no local, pois não estava com os documentos de identidade. O acúmulo de água após três dias de chuva, além do peso do aparelho de ar-condicionado, contribuíram para o desabamento da marquise. A região metropolitana do Rio de Janeiro pode ser atingida por descargas elétricas ainda maiores do que as de terça-feira, quando 14 mil raios atingiram a área entre 4 horas da tarde e 7h25 da noite, segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Segundo o Instituto, a tempestade foi classificada como forte devido ao número de raios. O rio entrou em estágio de atenção no fim da tarde de quarta-feira. Tchau! Tchau!